Os Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1, até o versículo de número 3. Dando sequência a nossa série de exposição, em nossa classe única, durante esse mês, esse período de férias, nesta manhã nós partilharemos sobre Cristo, você e a santificação. Cristo, você e a santificação. Uma vez que nós estamos em Cristo, quais as implicações disso, numa vida, num testemunho, em que nós avancemos, crescemos e somos, portanto, conformados à imagem do Senhor Jesus. Então nós vamos ver um pouco disso à luz da Escritura, nesta manhã, pedindo ao Senhor Deus que seja propício a nós. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, queridos e amados, esta igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja, como nós, no domingo passado, frisamos, uma igreja que tinha as suas complexidades, os seus equívocos, os seus desvios, e neste mesmo capítulo de número primeiro, nós pudemos ver isso, como existiam ali as facções, as tribos existentes dentro daquela igreja, que faziam muito mal e que atrapalhavam o crescimento daquela igreja. Mas mesmo com os equívocos, mesmo com os desvios, o apóstolo Paulo reconhece e faz com que aquela igreja reconheça ser ela uma igreja formada por santos, pessoas que foram santificadas, conforme nós podemos ver no texto bíblico, no versículo de número 2, quando diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Note, portanto, que a santificação, ela tem início em Cristo e ela ocorre na pessoa de Cristo. É assim que acontece, é assim que a Bíblia ensina, e é assim que nós ganhamos em Cristo um novo status que nos é conferido a partir daquilo que é realizado nós e daquilo que nós temos em Cristo. Fora de Cristo nós não temos nada. O que temos, o que somos, acontece na pessoa do Senhor Jesus, e por conta da conquista que o Senhor Jesus realizou lá na cruz do Calvário, em nosso favor. Se, por um lado, o texto diz que a esta igreja e a igreja do Senhor Jesus, porque envolve todos aqueles que em todos os lugares ou em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, por outro lado, o texto vai dizer que, tendo em vista que ocorreu a santificação, nós já somos chamados santos. Na verdade, a tradução da revista Corrigida no Grego, que faz uma tradução mais literal, mais precisa no meu modo de ver, porque não existe essa preposição e nem o verbo ser aqui como se encontra. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, já são santos. Uma vez que foram santificados, essas pessoas já são santas. E, portanto, uma vez que elas são santas já, por conta daquilo que foi dado a elas em Jesus, elas precisam evidenciar isso na caminhada. Isso precisa ser comprovado, isso precisa ser evidenciado para autenticar aquilo que já aconteceu conosco. De sorte que, se por um lado nós, como fomos declarados justos, no tribunal de Deus, éramos pecadores perdidos e estávamos debaixo da ira de Deus, quando nós cremos em Cristo, Deus, o Pai, nos declara justos, por conta da justiça de Cristo, por conta daquilo que nos é conferido em Cristo. Mas essa justificação, com quanto enche o nosso coração de gozo, ela, como que de modo simultâneo, acompanhada da santificação, precisa, então, que os crentes evidenciem isso neste processo. Isso ocorre no momento quando nós somos regenerados, quando nós recebemos nova vida em Cristo, mas nós estamos num processo em que estamos sendo conformados, conformados, é essa linguagem do apóstolo Paulo na sua Carta aos Romanos, a imagem de Cristo Jesus. De sorte que você, se por um lado Deus te santificou por livre graça, por ação exclusiva do seu Espírito, uma vez que você é alcançado e trazido pelo Senhor, você tem a responsabilidade de responder o tempo todo, nessa caminhada rumo à Jerusalém Celestial, até a volta de Cristo, você é responsável por desenvolver a sua santificação. Deus é o nosso fiel companheiro nessa jornada. Mas há uma voz imperativa na Escritura que chama você, que nos chama para essa realidade em que devemos responder ao Senhor. De sorte que nós podemos dizer que a santificação é uma evidência de uma nova vida. Uma pessoa que professa fé no Senhor Jesus, que professa crer no Senhor Jesus, que o recebeu como Salvador, à medida que ela avança, à medida que ela cresce na graça, no conhecimento de Jesus, e a santificação vai demonstrando, porque ela vai se tornando mais parecida com o Senhor Jesus Cristo, isso é prova de que ela recebeu nova vida. De que ela, de fato, foi regenerada. De que ela agora tem esta bênção que lhe foi conferida em Jesus. E o contrário também é verdadeiro. Gente que não tem afeição, gente que não tem apreço, gente que não ama as coisas de Deus, pode ser um sinal de que ela ainda não nasceu de novo. Eu não estou falando de um deslize aqui, um deslize acular. Estou falando de pessoas que não têm amor pelas coisas de Deus. E pessoas que, por sua vez, têm amor às coisas de Deus, é sinal de que elas nasceram de novo. De que elas, então, estão nessa caminhada, nesse caminho em que elas respondem, e usufruindo e se apropriando dos meios que Deus nos concede, nós crescemos, nós avançamos. E nós nos tornamos parecidos com o nosso irmão mais velho, no nosso modo de viver, no nosso modo de enxergar as coisas, no nosso modo de falar, no nosso comportamento, nas nossas ações. De sorte que isso só ocorre com quem já nasceu de novo. Só com quem já nasceu de novo. É verdade, eu sei disso, por experiência própria, e você também sabe que, algumas vezes, a gente geme e sofre dizendo o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Outras vezes, como o salmista Davi, o meu pecado está sempre diante de mim. Ou, na linguagem dos escritores hebreus, o pecado que tenazmente nos assedia. Mas isso não pode ser um elemento para você se apoiar e falar, está vendo aí, eu sou fraco mesmo, eu não consigo mesmo? Não. Pelo contrário. Você já recebeu uma nova vida, e a presença do Espírito Santo de Deus, que é o santificador das nossas vidas, por meio da palavra de Cristo, que nos ajuda e nos concede a bênção de obter triunfo sobre o pecado. Então, pensa bem, nesse aspecto da nova natureza, que evidencia a vida que recebemos em Cristo. Imagine, pense na questão da natureza do urubu. Do urubu. Se pudéssemos colocar uma picanha de um lado e uma carniça do outro lado, por certo, por conta da natureza do urubu, ele caminharia em direção, certamente ele caminhará em direção à carniça, porque faz própria, faz parte da natureza dele, do ímpeto dele, ter afeição por aquilo. Faz parte da sua alimentação. Uma pessoa que ainda não nasceu de novo, que ainda não recebeu nova vida, ela certamente caminhará numa via em que a sua natureza velha, caída, deseja e almeja. Mas se ela nasceu de novo, conquanto ela tenha consciência das suas lutas, dessa tensão que está instalado dentro de nós, porque temos nova vida, mas ainda habita em nós esses resquícios do pecado, entretanto, nós desejamos avançar, nós desejamos caminhar num caminho de santificação. É verdade que algumas vezes a gente vai deparar-se com situações em que seremos duramente assediados pelo pecado. e nessas horas nós precisamos nos agarrar em Deus e nos apegarmos àquilo que Deus nos deu para alcançarmos vitória. Porque as tentações existem, elas nos cercam o tempo todo, as vozes surgem e ecoam em nossos ouvidos para tentar nos convencer, para tentar fazer com que pensemos que os nossos desejos precisam ser satisfeitos para trazer-nos prazer. E com isso e quando isso acontece, nós nos tornamos pessoas infelizes, porque o pecado acaba nos vencendo e nós percebemos que enveredamos por um caminho que não é aquele que Deus tem traçado para nós. E quando isso acontece, nós somos derrotados, somos humilhados e se não fôssemos amparados pelo Senhor, ficaríamos ali prostrados o tempo todo. Eu quero mostrar a você nessa manhã para servir de alerta a nós o texto que se encontra no livro de Josué quando então um servo de Deus não deu ouvidos aquilo que Deus havia tido, havia dito e ordenado e como que isso culminou com uma derrota. Eu quero mostrar para você quão importante é uma vida de santidade, uma vida de santificação. O quão importante é ouvir Deus falando e obedecer o que Deus está falando. Então, no livro de Josué, no capítulo de número 7, um relato que vocês bem conhecem, eu quero partilhar com vocês alguns versículos que mostram a derrota deste homem e como isso foi prejudicial não somente a ele e a sua família, mas como todo o povo de Deus. Passo a ler e a partilhar com vocês o texto que está no capítulo 7, no versículo de número 11 ao versículo de número 13, que diz assim, Israel pecou e violaram a minha aliança aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam, veja só meus irmãos, não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, falando para Josué, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminareis do vosso meio as coisas condenadas. Meus irmãos de Israel vinham numa caminhada de muitas vitórias, as muralhas de Jericó já tinham sido demolidas, os obstáculos grandes, intransponíveis, e entretanto, quando chega nesse contexto, numa cidade que tinha poucos habitantes, Josué, que é comandante, ele faz uma leitura, ele faz um diagnóstico, e ele entende que não precisa levar muitos homens para derrotar os inimigos que estavam diante deles. E eles pensam que isto bastaria. Tão confiantes eles estavam, por conta daquilo que eles já haviam vivenciados. Mas, o pecado de um homem, um homem que não atentou para o que Deus já havia alertado, que não podia se apropriar de elementos que ali deviam ser separados e dedicados a Deus, ele então se apropia daqueles elementos. Ele vê, ele pega e ele esconde debaixo da sua tenda. E para a vergonha de Israel, o povo é derrotado, o povo fica envergonhado, o povo é humilhado, Josué se curva diante de Deus, rasga suas vestes, se humilha e há poucas vezes que Deus fala, não basta orar. Deus fala com Josué, levante-se, porque está aí prostrado. Porque a situação não era o que Deus havia prometido. A situação estava no fato da responsabilidade que os servos de Deus, que a igreja de Deus tem que exercitar e cumprir diante de Deus e no meio da congregação. E aí Deus fala para Josué, por que aconteceu a derrota? Porque Israel se tornou condenado, porque havia coisas que não deviam estar no meio do arraial, tinha coisas escondidas que precisavam ser eliminadas. E Deus fala assim, olha, se não houver uma santificação, se essas coisas não forem removidas, eu não serei com vocês, a primeira coisa é essa, eu não serei com vocês, vocês estarão sozinhos. Não contem comigo. A segunda coisa, vocês, uma vez que eu não estarei com vocês, vocês não poderão resistir ao inimigo. Meus irmãos, o pecado é coisa séria. A única coisa que pode impedir a igreja de avançar com êxito, alcançando aquilo para o que ela foi chamada a fazer e a realizar, é o pecado. A morte não pode nos parar, os inimigos da igreja não podem parar, a igreja, aqueles que são hostis à pessoa de Jesus, não tem como impedir a igreja, o povo de Deus, de avançar. Mas há um inimigo que se nós não levarmos a sério, que se nós não tratarmos seriamente, que é o pecado, ele impede-nos de avançarmos, ele como que são como que amarras, nos mobiliza, nos derrota, nos deixa prostrados, sem condição de avançar, para cumprir aquilo para o que nós fomos chamados. Se vocês, Deus está dizendo, se vocês não eliminarem, se vocês não removerem aquilo que é condenado, aquilo que impede vocês, porque vocês não acolheram a minha palavra, vocês não contem com a minha presença, eu não serei com vocês. e também vocês não terão condição de resistir ao inimigo. O pecado de uma única pessoa, quando acobertado, quando escondido no meio do arraial, pode atrapalhar o povo inteiro. Você e eu, nós somos responsáveis para que avancemos na santificação. Você não deve brincar com aqueles pecados que um escritor chamou de pecado de estimação. Eles atrapalham você, você se acostuma com eles, eles nos atrapalham e, em contrapartida, atrapalha todo o povo de Deus, de usufruir a presença abundante de Deus na nossa caminhada. chamo você a sua atenção para o capítulo de número 3 deste mesmo livro, quando o povo de Deus está diante do Rio Jordão, um obstáculo que precisa ser vencido e é tão importante nesse contexto a santificação que o povo de Deus é conclamado a se santificar. Versículo de número 5 diz assim o texto, disse Josué ao povo, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus queridos irmãos, olhando para o princípio daquilo que está posto, se nós queremos ter uma vida de triunfo, de vitórias, nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos levar a sério a nossa vida de santidade, de retidão. você jovem que está namorando precisa convidar o Senhor para que faça parte do seu namoro, para que esteja no meio desse relacionamento que vai se estabelecendo que vai ganhando força. Você não pode dar vazão para os seus desejos, seus ímpetos, você precisa vigiar. Nós precisamos vigiar, nós precisamos buscar a santificação porque a vitória vem em consequência disso também. Deus leva isso a sério. Isso é verdade no Antigo e no Novo Testamento. Aliás, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele chega a dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. Deus quer isso para a nossa vida. Deus deseja que sejamos santos na nossa caminhada. mas às vezes nessa caminhada, quando às vezes somos ledos, não somos dirigentes, mas há sempre um tempo, porque é melhor antes tarde do que nunca. É sempre oportuno em um momento em que Deus nos fala, em um momento que há coisas ainda que estão presentes na nossa vida e na nossa caminhada, em um determinado momento nós sejamos despertados e acordados por Deus dessa letargia espiritual para que respondamos a Deus. Eu chamo a sua atenção para que você veja também que os nossos irmãos da antiga aliança no livro do Gênesis, no capítulo de número 35, o nosso irmão patriarca Jacó em determinado momento é chamado por Deus para comparecer em Betel e vejam só que este homem ainda tinha coisas que precisavam ser removidas e ele tem essa consciência agora que Deus mais uma vez mais uma vez Deus fala com ele por isso estou falando antes tarde do que nunca. Talvez nessa manhã você está sendo impelido por Deus por situações que eu desconheço e ninguém aqui sabe é só você e Deus sabe mas Deus está te falando a Bíblia diz quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz a igreja escute o que Deus está te falando nessa manhã meu irmão acolha a palavra de Deus e conte com a sua graça para alcançar a vitória diz aí o texto no capítulo 35 do livro do gênero disse Deus a Jacó levanta-te sobe a Betel habita ali faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio purificai-vos e mudai as vossas vestes levantemo-nos e subamos a Betel farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém e tendo eles partido o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó para você entender o que está acontecendo aqui você precisa lembrar-se ou ser recordado da experiência que Jacó teve lá no deserto quando pela primeira vez Deus lhe manifestou em sonhos quando ele teve a visão da escada de que os anjos subiam e desciam pela escada João vai dizer que aquilo ali era alusivo a pessoa do Senhor Jesus mas diz a Bíblia que Jacó depois que acorda ele fala Deus está neste lugar e eu não sabia e ele usa uma expressão ele fala assim quão temível é este lugar a presença de Deus impacta aquele homem e agora depois de mais de 20 anos Deus está trazendo este homem de volta da casa de Labão e Deus fala com ele comparece Jacó a Betel como que fazendo com que ele rememore o voto que ele tinha feito e como comparecer a Betel diante de Deus se ainda em nosso meio há deuses estranhos se na nossa bagagem há deuses estranhos ídolos esse povo é povo de Deus este homem já passou pela experiência no Val de Jaboque ele já teve o nome mudado o nome dele já não é mais Jacó Israel mas ele agora ele tem uma consciência mais precisa ele fala gente as nossas vestes estão sujas nós estamos contaminados nós precisamos remover essas coisas do nosso meio e ele assume um papel de líder e aqui vai uma palavra para você pai para você marido há coisas na nossa casa que você precisa assumir a liderança que você precisa convocar os seus filhos que você precisa se dirigir ao seu cônjuge e falar nós precisamos mudar nós precisamos avançar este homem fala nós não podemos comparecer a Betel com essas coisas no meio da nossa bagagem nós precisamos nos livrar dessas coisas nossas vestes estão contaminadas nós precisamos de purificação e o povo escuta a voz de Jacó e entrega para ele todas aquelas coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus e eles rumam para Betel nós não podemos protelar nós precisamos tomar uma medida nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas é verdade mas nós precisamos nos quedar diante de Deus e fazer aquilo que nós precisamos fazer você não pode mais ficar vivendo do jeito que você tem vivido você não pode mais ser tolerante com o seu próprio pecado não estou nem pensando no pecado outro é no seu próprio pecado eu não posso mais tolerar os meus próprios pecados eu preciso avançar eu preciso crescer eu preciso me parecer mais com o meu Senhor com o meu Salvador é preciso avançar mas sabe meus irmãos a santificação ela ocorre dentro desse esse aspecto do imperativo da voz de Deus que vem e fala mas é preciso considerar a promessa de Deus que está por detrás disso há uma promessa e a promessa de Deus ela vem como que um combustível algo para motivar inclinar o nosso coração e portanto eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a segunda carta aos corintios há um texto precioso que versa sobre a santificação no capítulo 6 e que nós precisamos atentar para isso capítulo 6 versículo 16 a 18 e até o versículo 1 do capítulo 7 diz assim que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos porque nós somos santuários do Deus vivente como ele próprio disse habitarei e andarei entre eles sereis o seu Deus e eles serão o meu povo por isso por conta de quem eu sou para Deus e por conta de quem Deus é para mim e por conta da presença de Deus em mim e no nosso meio por isso retirai-vos do meio deles separai-vos diz o Senhor não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor o todo poderoso e agora preste atenção no versículo de número 1 do capítulo 7 tendo pois ó amados tais promessas purifiquemo-nos de toda impureza tanto da carne como do espírito aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus quem não considera a promessa de Deus o Deus que falou assim eu serei o seu Deus vocês serão para mim filhos não terá animação no coração para avançar para desejar essas coisas eu gosto muito embora tenha que tomar cuidado gosto muito de chocolate se você me prometer me dar uma caixa de bombons será de modo imediato que vai me trazer uma satisfação prazer comer chocolate dá prazer mas engorda se comer demais mas se você falar comigo assim olha se você eu tenho aqui a caixa de de bombom toda sua mas eu se você abrir mão e esperar 15 dias e me prometer não comer nenhum bombom eu vou lhe dar daqui 15 dias uma barra de chocolate 100% cacau ela é menor em peso volume em relação a caixa eu me esforçarei pra receber a barra que é menor porque eu aprecio mais aquele chocolate amargo mais puro do que a caixa de bombom garoto não sou garoto propaganda de lá não aliás estou até fazendo propaganda contrário porque é melhor a promessa vem pra falar que abandonar que avançar na santificação é melhor por conta da promessa tendo pois ó amados tais promessas o que vem antes o que paulo vem falando antes tomando do antigo testamento essas verdades do deus que habita do deus que anda no meio do deus que nos torna povo seu filho e seus considere essas promessas e então você terá um motivo sublime glorioso pra avançar pra remover pra que haja uma purificação de toda impureza do pensamento do corpo de todo nosso ser mas além disso a santificação ela vem também pra falar que a santificação nos torna instrumentos úteis nas mãos do senhor nosso deus que é o nosso possuidor vá até a segunda carta do apóstolo paulo a timóteo no capítulo de número 2 versículo de número 21 carta do apóstolo paulo a timóteo capítulo de número 2 versículo de número 21 paulo vem falando dos vários vasos que existem na casa de deus e quando chega aqui no capítulo 2 no versículo 21 ele diz assim assim pois se alguém a si mesmo se purifica destes erros será utensílio para a honra santificado e preste atenção nessa palavrinha santificado e útil ao seu possuidor estando preparado para toda boa obra se você quer ser usado por deus você precisa tentar pra isso se você quer dizer pra deus eis-me aqui senhor você precisa atentar pra esta voz de deus que nos fala que nos santifica que nos chama pra que avancemos pra que estes erros sejam removidos pra que o caminho seja encontrado e trilhado a contento de acordo com aquilo que deus ensina meus amados irmãos o texto diz que esta pessoa será um utensílio para a honra santificado e útil ao seu possuidor meu filho José foi fazer um passeio com a escola era pra conhecer as paneleiras lá de goiabeiras do município do bairro de vitória onde então se prepara a panela de barro que virou um patrimônio histórico hoje naquela região e no Brasil e meu filho então ainda embora muito pequeno ele chegou empolgado por perceber como que era o processo como que aquelas mulheres de modo habilidoso com muito tato pegava argila e trabalhava aquilo com muito carinho sem pressa e à medida que elas encontravam ali porventura uma raiz um grãozinho que destoava daquela massa elas então cuidadosamente removia e continuava com as suas mãos trabalhando aquele barro para posteriormente dar o acabamento final mas antes do acabamento final então depois de alisar aquele barro elas então tinham um produto próprio do manguezal das plantas e elas batem e elas molham e elas levam ao fogo e traz de novo e leva novamente e se aquela panela surgir alguma rachadura ela não presta para aquilo para o que foi preparada e elas continuam no seu processo até então que se vê que aquilo está devidamente acabado preparado e aí meus irmãos quem já foi no restaurante do Curuca lá em Meiaípe próximo de Guarapari aí sabe a delícia que sai dali uma vez eu contava essa experiência e um casal falou assim ele já foi no Curuca aí minha esposa que nada nunca foi lá não aí a pessoa falou assim então vou pagar uma muqueca capixaba para ele no Curuca para isso ficar mais autêntico e comi aquela muqueca deliciosa quem quer ser instrumento útil precisa remover aquelas pequenas coisinhas que atrapalham é preciso que seja dirigente Deus Deus não está à procura de pessoas perfeitas para usar mas Deus está à procura de pessoas santificadas pessoas que se parecem mais com o filho dele Deus não está à procura de aqueles que não tem mais nenhum percalço na caminhada mas está à procura de gente que aspira que deseja ser santa para que seja um instrumento útil nas mãos do Senhor nosso Deus que é o nosso possuidor nós precisamos meus amados irmãos e irmãs sermos diligentes não podemos mais adiar este imperativo essa voz de Deus que nos chama a que sejamos parecidos com seu filho porém eu estou côncio de que nesta manhã somente aqueles que já tem nova vida sairão daqui nesta manhã impactados falando eu preciso avançar mais eu já usufrui de muita coisa boa que Deus me deu e tem me dado mas eu não posso ficar estagnado eu preciso crescer eu preciso no temor de Deus avançar eu quero ser usado nas mãos de Deus eu quero ser um instrumento útil eu quero ser um vaso de honra nas mãos do Senhor eu convido você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro na primeira carta capítulo 1 versículo de número 16 é a nossa palavra final concluindo nesta manhã melhor dizendo meus irmãos o endereço é o capítulo 2 capítulo 2 versículo 11 a 12 escute o que Deus está nos falando nesta manhã amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vus absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma preste atenção mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como que de malfeitores observando-vos em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação e o capítulo 1 versículo 16 diz assim porque está escrito sede santos porque eu sou santo mantenha o vosso procedimento de um modo exemplar no meio dos gentios viva como filho de Deus no meio daqueles que ainda não conhecem a Deus para que no tempo oportuno eles possam glorificar ao nosso Senhor e Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo neste momento mais uma vez que é dado diante de Deus nós ouviremos os nossos irmãos a Clébia e o Flávio e eu convido a você com atenção o coração que é dado escute essa canção e adore ao Senhor e eu Obrigado.